Ele contou uma história e tal, e aí ele falou que teve um castelo com uma ponte O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e uns 68 metros de altura E ele quer fazer, o artesão quer fazer uma réplica desse castelo, em escala E aí nessa obra, as medidas do comprimento da largura da ponte são respectivamente 167 E quer saber qual foi a escala usada aí nessa réplica Então você pode escolher uma das duas, eu vou pegar aqui a largura, vou pegar o comprimento As duas tem que estar na mesma unidade de medida, então esse 160 eu vou transformar em 1,6 metros Então para eu saber a escala, eu sempre vou botar o desenho sobre o tamanho real Então a escala vai ser 1,6 sobre 38,4 E aí se você simplificar, você não vai fazer, porque a escala normalmente a gente sempre vai escrever em fração E aqui C pode simplificar por 16, então divide aqui por 16, divide aqui por 16 Então vai dar aí 1 sobre 24 Certo? 1 sobre 24, escala de 1 por 24 Letra C de Cláudio E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti